Salve Nex de boas, tudo bem com vocês? Por acaso você tem alguma tatuagem? Eu tenho essa aqui É a primeira tatuagem de roupa que você já viu na vida Mas falando sério galera, eu não tenho nenhuma ainda Estou pensando em fazer, estou sim, mas eu ainda não tenho Porque eu acho que assim, uma tatuagem é um negócio muito definitivo Então eu penso muito se eu quero fazer uma tatuagem tipo anos e anos e anos E se nesses anos eu não mudei de ideia, aí eu faço Valeu falando no presente como se eu fosse um fazedor de tatuagens profissional É que eu tenho medo que aconteça, sei lá Algo tipo isso aqui Tipo, sei lá, uma lagartixa gigante com uma coroa Um autorretrato muito mal feito Uma pantera triste porque não conseguiu bater a sua presa E... Que bicho é esse, hein? Inscrito delicioso não precisa de notificação Pra saber que nós postamos vídeos todos os dias às 3 horas da tarde E já vem logo dando seu like Mas Renan, ontem o seu vídeo não foi postado às 3 Então rapaziada, o vídeo de ontem deu uma treta muito feia O vídeo de ontem foi desmonetizado pelo YouTube E por conta disso ele não foi enviado pra quase ninguém Então eu tive que reupar ele às 7 horas da noite Mais ou menos, 7h20 E aí por isso muitos de vocês receberam a notificação só das 7h20 Então galera, eu recomendo muito que vocês vejam o vídeo É esse aqui que tá aqui em cima Deixa ele pra ver depois desse vídeo aqui Primeiro vê esse daqui Depois você vai pra aquele lá Que aquele vídeo é muito legal, cara Só pra vocês terem uma noção Olha o trechinho dele aí Mas agora Vamos falar de tatuagem que eu sei que é disso que vocês querem falar O título não é clickbait Você hoje vai ver as piores tatuagens já feitas pelo ser humano Olha por exemplo essa daqui Quem não sabe inglês não está vendo nenhum erro nela Eu tenho quase certeza que a pessoa queria dizer Nunca desista Que é never give up Mas aquele coleguinha que sabe tudo de inglês E que quer sacanear os coleguinha que não sabe Falou pra ele botar um don't aqui do lado Ou seja, ficou Nunca não desista Então ele quer que a pessoa desista o tempo todo Nunca não desista Desista sempre É meu amigo Eu acho que você ao invés de botar no Google o tradutor Devia pedir pro professor Ou pra alguém que realmente sabe Inglês antes de fazer essas tatuagens Enfim Olha que interessante O cara fez propaganda grátis pro McDonald's Que uma baita propaganda altamente isso aqui Always loving it Sempre amando isso Você podia até usar a frase Mas por que botar o logotipo do McDonald's também, ô animal? E aqui do lado temos uma caveira Que tem um cavanhaque que parece de fogo E em cima tá escrito família Então essa caveira flamejante representa família pra você Eu imagino que você e seus pais sejam todos umas caveiras pegando fogo É isso? Mas assim O que realmente chama a minha atenção Nessa imagem não é nem isso Mas sim que ele botou um glitter nos dentes do cabra Olha aqui, velho Tem glitter nos dentes da tatuagem Cara Agora deixa eu contar a história da próxima tatuagem para vocês O marido infelizmente veio a perder a esposa Ela faleceu por alguns motivos que não é de nosso conhecimento E aí ele quis fazer uma homenagem para sua esposa Ele pegou essa foto que vocês estão vendo na tela E decidiu que iria eternizá-la em seu corpo Fazendo uma tatuagem dela no seu ombro E foi o que ele fez Ou quase Olha, se eu fosse o fantasma da mulher dele Eu puxava o pé dele à noite quando ele fosse dormir, viu? A mesma coisa deve ter acontecido com a criança Que vou mostrar agora na tela para vocês Porque a pessoa fez uma tatuagem da criança E por algum motivo a criança parece que teve a cara toda queimada por satanás Não sei se foi uma homenagem póstuma Ou se foi uma homenagem normal Eu só sei que Essa criança está me assustando Ah, mas tem gente que nasceu para pagar mico mesmo Eu não estou acreditando nisso O cara fez uma propaganda gratuita na testa dele E na cara da bochecha, mano Ele escreveu o Monster na testa E fez o logotipo na bochecha Cara, que tipo de imbecil Faz propaganda de graça para Monster assim, cara? É preciso ter muita coragem para fazer uma tatuagem na testa Mas tem que ter uma coragem maior ainda Uma coragem que bira a boçalidade De fazer uma propaganda gratuita na sua cara Parabéns Até agora você ganhou o prêmio de maior imbecil da terra E eu quase nem comecei o vídeo Bom, a única coisa que eu consigo tirar desse desenho É que estão jogando futebol americano Provavelmente é um pirata Aqui você pode ver que é o Jack Sparrow Você pode ver claramente aqui Por esse M desenhado na cara Que é um M igual que o Jack Sparrow tem Com duas faixas em cada braço E aqui uma posição de pernas Que é quase um espacate Realmente, esse desenho ficou maravilhoso Nota 10 Design profissional Desculpa, eu acho que eu não entendi direito Qual é o objetivo dessa sua tatuagem Você poderia, por favor, ser mais específico? Senhor Gelo Frio É isso que diz a tatuagem Senhor Gelo Frio Bem, amigão Espero que tenha trazido as peças Para a gente poder jogar xadrez na sua cara Engraçado é que dá para jogar xadrez aqui no pano de fundo dele também Não sei se isso foi intencional Família Percebam o jeito que eu falei Família Pelo jeito ele não está muito feliz com a família dele Porque vocês podem ver que o coração está murchando O coração está sofrendo um infarto Isso aí é uma mensagem subliminar aí dele Que ele não está muito feliz com a família dele Pro coração estar tão feio assim Eu acho que a mãe dele deve ter tentado abortar ele O pai dele devia bater muito nele Não sei, alguma coisa que aconteceu Gente, vocês já ouviram falar em Uncanny Valley? Se vocês não sabem o que é Pesquisem no Google E entendam por que essa imagem aqui está me dando tanto medo Ele desenhou um óculos na cara Mas se for parar para pensar Essa tatuagem até que é uma boa ideia, né? Porque agora ele nunca mais esquece os óculos Divina! Com certeza não é um adjetivo apropriado para essa tatuagem Mas perceba a genialidade do caboclo Ele fez uma tatuagem Dentro de uma tatuagem Parabéns! Uma salva de palmas para esse mito Bom, esse aqui simplesmente ficou muito pistola com a tatuagem que tinha feito E decidiu de alguma forma apagar Só que meio que deu errado Aqui ó, ele escreveu o nome de alguém Chantelle O nome da pessoa é Chantelle Cara, você já começou errado tatuando o nome de alguém chamada Chantelle Mas enfim Aí, no início era tudo amor Era tudo flores Olha só que legal Os dois estão se abando Ai a Chantelle fez o quê? Partiu o coração do nosso tatuado E aí ele achou que seria uma grande ideia Arriscar toda a tatuagem E escrever coisas como Vandia Vagabunda Piranha E olha, eu não quero dizer nada Mas parece que isso aqui do outro lado É uma tatuagem De maconha Então, querido Revise a sua vida Tá bom? Essa tatuagem eu fiz em homenagem a minha irmã Olha que maravilhoso Sei lá, mano Isso aí Bom, eu não vou falar nada porque a minha letra é pior Meu parceiro, me desculpa Mas se eu vejo você com uma tatuagem dessa na rua Eu te levo pro hospital na hora Ou talvez eu te leve pra igreja Porque realmente parece que tem um demônio tomando conta do teu corpo Gente Uncanny Valley Pesquisa, hein Um olho maior que o outro Uma... Olha, que interessante O cara fez um tanque de guerra Feito de... Mortadela Não, não, desculpa Eu errei Na verdade é... É presunto Olha, esse aqui pelo menos ficou engraçado Pelo menos eu olharia uma tatuagem dessa e daria risada E não sairia correndo temendo pela minha vida Mas tá quase Falando em tatuagens que fazem a gente sair correndo de medo Cara, esse bicho eu não consigo nem olhar reto pra ele, mano Parece que ele vai me matar Vai me levar pro inferno Olha o sharingã do demônio que tem nos olhos... Ah, pelo menos... Interna, senhora interna Essa é uma outra área que você tem que ter muito cuidado com o que você escreve Porque é uma área de muita notabilidade E esse cavalheiro aqui, ele usou sabiamente esse espaço nobre do seu corpo para escrever a frase carinhosa Descarrego vaginal Ele escreveu descarrego vaginal no peito Então, vamos tentar analisar essa imagem Ele provavelmente é um escravo sexual Porque ele tem um cinto no pescoço, né? Tem uma boquinha torta aqui Que é uma boca... Bem esquisita Tem um zóio aqui que derreteu O olho dele tá comido pedaço Comeu pedaço do olho dele, velho Isso aqui é uns cogumelos saindo pra fora do corpo dele, cara? Ou é o que? Uns pedaços de metal? Uns pregos? Tira isso da minha frente, por favor Nossa, mano Eu vivi pra ver alguém tatuando um Bob Esponja maconheiro na área em cima do rego Meu amigo, eu não sei se isso é uma tatuagem ou se é uma cicatriz Mas tava demorando Em algum momento eu ia ter que censurar esse vídeo Olha que absurdo, pelo amor O cara não apenas fez uma alienígena horrível no corpo dele Como ele também fez um pênis no alienígena, cara O alienígena tem um pênis Ai, cara, meu Deus Pelo amor, ele tá cariciando o pênis dele, velho E tem um machado ali Caramba, cara Não, 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 não Olha isso, cara Olha isso A pessoa quis fazer uma homenagem pra criança Botando... Eu imagino e eu realmente espero que isso seja uma mamadeira Só que, mano, tá parecendo outra coisa totalmente diferente Que eu não vou falar aqui nesse vídeo por motivos óbvios Eu não tenho como descrever o quão errada é essa imagem, cara E a pessoa eternizou isso na pele dela Tomara que as pessoas que assistem meus vídeos tenham uma mente mais inocente do que a minha Porque eu já tô convencido que eu tenho um camarote no inferno De tanta maldade que eu vejo nas coisas Ô, amigão, então, eu realmente espero que no momento que eu apertar o botão que tem aí no seu bíceps Abra o espacinho pra colocar o DVD Pra eu poder assistir um DVD no seu corpo Porque é por isso que você fez uma tatuagem de DVD, não é verdade? Hã? Hã? Mas pênis... Caramba, cara O que que leva uma pessoa a fazer um negócio desse na pele? É isso mesmo que vocês estão vendo Dois homens se amando com seus pênis eretos, velho Ah, meu Deus do céu, cara, olha pra tela agora, pelo amor Sim, gente, tá censurado e é exatamente isso que vocês estão imaginando O cara fez, literalmente Um pênis gigante Da coxa até a panturrilha A perna dele é literalmente um pênis gigante O cara desenhou uma caceta na perna Uma caceta na perna Ah, não, o negócio é abaixo os joelhos Se ele tá usando bermuda, todo mundo vai ver, velho Gente, por favor, mais amor à vida Até que eu gostei dessa daí É bem discreta, não é muito chamativa É pra mostrar que a pessoa é uma estrela Ok Eu vou dar um crédito Porque a pessoa quis fazer o orifício anal do gatinho Usando seu umbigo Pelo menos foi criativo Mas eu vou ter que dar uma advertência pra essa pessoa Por ela ter dois sinais aqui na área da teta Que fica bem estranho Parece que tá pingando Na verdade são três Parece que esse sinal maior aqui tá pingando no rabo do gato aqui Olha as coisas que eu reparo, gente Eu me impressiono Tá certinho É assim que se atrai dinheiro Fazendo uma tatuagem de dinheiro na cara Aqui, bem na região do lábio Exatamente Não é trabalhando É fazendo tatuagem de dinheiro Aliás, boa sorte pra conseguir um emprego Depois de fazer essa tatuagem, viu? De novo, mano De novo, propaganda do McDonald's de graça Você nem precisava ter pintado a boca e o nariz dele de vermelho, irmão Sua pele já é vermelha o suficiente pra isso É, então Obrigado por estragar Lilo e Stitch pra mim Valeu? Rapaziada, vocês conhecem o Cristiano Ronaldo? Ele é um dos atletas que mais ganha dinheiro com a Nike no mundo São literalmente dezenas de milhões de dólares Todos os anos por causa da Nike Ele não tem nenhuma tatuagem E pelo dinheiro que ele ganha Não seria nenhum exagero se ele tatuasse o símbolo da Nike na testa Então vocês imaginem quanto dinheiro ganhou esse cidadão aqui pra fazer essa tatuagem nas costas Esse cara aí, mano, deve ter ganhado, sei lá, uns 30 trilhões de dólares só pra fazer essa tatuagem, não é verdade? Porque ele não ia fazer de graça, né? Quer dizer, na verdade ele não ia gastar dinheiro pra fazer isso, né? Né? Achei inteligente Porque daí você nunca esquece onde você colocou sua escova de dentes Eu não sei o que comentar disso Assim, você pode colocar no currículo que você tem uma tatuagem na barriga Que combina com os seus dedões das mãos Fora isso Não sei o que dizer O que vale é a intenção Eu sei que você queria fazer uma homenagem a Jesus Cristo E ainda bem que ele é um ser muito misericordioso Pra perdoar você por ter feito um desenho tão feio nas suas costas Esse cara não se dá o trabalho nem de fazer um desenho bonito de Jesus Cristo Que dirá do resto das tatuagens Olha, por que não desenhar uma criança tão fofa nas suas costas? Melhor não Não Olha, se o seu objetivo era que ninguém chegasse perto de você nunca mais Pelo resto da sua vida Você conseguiu, parabéns Assim, Fred Mercury era gay Então eu não sei se a pessoa que fez essa tatuagem Quis homenagear ele com um microfone Pra mostrar que ele tá cantando Ou... Né? Para sempre conosco, Michael Jackson Pelo menos o narizinho arrebitado Parecendo uma rampa de skate Tá ali Uncanny Valley, Uncanny Valley Procure no Google Uncanny Valley Ah, interna, senhor! Que eu tô na força misericordiosa Meu Deus, cara! Meu Deus! Por que que os caras têm tanto tesão em fazenda do hoje do McDonald's de graça? E agora, pra finalizar Aqui tá o vídeo de ontem Por favor, dá uma força pra nós assistindo ele E deixando o like Porque o YouTube nos boicotou Espero que ele não desboicote com o vídeo de hoje E um abraço fundo do coração Até amanhã, 3 horas da tarde Vídeo no canal Esteja lá Beijo!